Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando que o Ultra Mega Power Brass é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, clica no sininho aí, ativa as notificações Pra receber notificações de vídeos novos e comenta bastante galera, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento do canal Tanto o comentário quanto o vídeo, quanto o like e o compartilhamento de vocês galera Então deixem bastante comentário, bastante like, bastante compartilhamento E galera, vamos continuar com o nosso desafio de uma visualização igual o inscrito Se você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like aí pra ajudar o canal E finalmente vamos começar as oitavas de finais dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Esse aqui é o primeiro jogo das oitavas de finais da quarta temporada do Duelos Inscritos E hoje vamos jogar com o time do inscrito Jonathan E o nome desse time aqui é Inazuma Legends E ele vem com Endoaduto no gol Tobitaka, Kariya, Kirin e Kinnaku na defesa No meio de campo ele tem Zanaki, Tema e Fubuki E no ataque Afrodite, Tsurugi e Goenji Então esse aqui é o time do inscrito Jonathan E o nome desse time aqui é Inazuma Legends E vamos jogar hoje contra o time do inscrito Ultimate Gelau E o nome desse time aqui é Ordem Negra E ele vem com Sorano no gol Ele vem com Tobitaka, o menos e o mais e o Shadow na defesa No meio de campo ele tem o Asta, Kurosaki e o Hini E mais no ataque ele tem Shu, Zanaki e Fran Então esse aqui é o time do Ultimate Gelau E o nome desse time aqui é Ordem Negra E boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão Como está sendo todos os jogos dessa quarta temporada Do Duelos Inscritos Vamos colocar tudo aleatório como eu coloco sempre Então não esqueça de deixar um like Não esqueça de comentar Comentem bastante aí galera E também não esqueça de compartilhar O compartilhamento de vocês ajuda bastante também E só vamos galera, vamos aí Se você ainda não viu os jogos anteriores Galera, tem um cardzinho aí em cima da tela E também vai estar no finalzinho do vídeo também, beleza? Então sem mais de logo já vamos para a partida galera Recadinho rápido para vocês aqui galera Fiquem de olho no canal Porque agora em janeiro O canal vai passar por muitas mudanças galera Mudanças para melhor é claro Se tudo der certo vai ser todas as mudanças para melhor Vai ter quadros novos no canal galera O canal vai ter quadros novos Quadros bem legais Relacionado a anime Relacionado a jogos Relacionado a filmes, séries Gente certa galera E também vai ter a presença ilustre aí De muita gente diferente Se você não conhecer E já vamos pro ataque aqui pro Sanaki E lá vem o Shadow velho Furacão escuro Mãos solitárias E defendeu Tava na cara que ia defender Porque o Shadow diminuiu a potência do meu chute velho Então como eu tava falando Vai ter presenças ilustres velho No canal a partir dos quadros novos Que vai ter a partir de janeiro velho Então vai ser bem legal velho Vai ser bem legal Eita Que mentira Foi a que aconteceu ali Pô já dei no meia aqui por quê Porque eu sou eu Ó louco ignorante Vamos Karia E o Karia ganhou da Fran velho Hunter Nets Boa Já vamos passar a bola pra Frodin O Afrodin já perde a bola E o Zanaki já recupera a bola Já toca pra Frodin O Afrodin já perde a bola E a bola vem pro main de campo E o Fubuki perde a bola E já toca a bola E o Fubuki já perde E o Zanaki Ó a bola Karia o Daiva Muito ignorante Esse cara aí pro meu gosto Vé Acho que ele não Vai com a minha cara E a bola sobra aqui pro Endor Tenta fazer a bola chegar no Afrodin O Afrodin já desperdiçou Ele tá sem o TP E a Fran dá no meio do Afrodin Já tenta carregar O Zanaki vai dar no meio O Zanaki Opa a bola Mas é falta Aí lá vem a Fran O Afrodin vai tocar A bola soca pro Rini O Afrodin Ih, do ruim Maboroshi Shot Muito louca essa técnica, velho Eu vou arriscar não Vou usar level 3 aqui Mão ômega Boa Vou arriscar não Tomando a bola lá na frente A bola vai chegar no Tsurugi O Tsurugi Já pega a bola O Tchado já derruba Meio time ali, velho De uma vez só A gente tentou derrubar o Zanaki ali Mas o Zanaki ali É quase incaível E a gente disputa com o Shun Ganha The Missile A Névoa E o Kirino pega a bola do Shun Já tenta armar o contra-ataque E a gente toca pro Fubuka O Fubuka Já toca pro Tsurugi O Tsurugi Já vai pro ataque Mas já começou a festa do Mixed Trans Mixed Trans O Tsurugi O Tchado já vai para a bola Vamos ao Lua Lv 1 Lv 2 Vão atentar o Lv 3 Vamos ao Lv 3 O Devil Bastard Devil Bastard Devil Bastard O Tchado já vai ter o Lv 3 Fábio O Tchado já vai ter o Lv 3 O Tchado já vai ter o Lv 3 O Tchado já estávou O Tchado já estávou E defende E o jogo segue 0 a 0 aos 11 do primeiro tempo O Fubuki já dá no meio do chão e já tenta apertar o ataque O Fubuki já tenta, mas é desarmado pelo Kurosaki Já tenta, mas botar o ataque com o chão novamente Mas o Kirino tá ali pra roubar a bola e já toca no meio Já toca pro Temu Temu Mas já tenta armar pro Zanaki O Zanaki já tenta ir pro ataque Tentando fazer mais uma da sua jogada E ele vem pela lateral e... O Pituro do Desastre E o Zanaki vem com a sua roupinha Desastre versus Mão Solitária Por aí, rando E é gol E abre o placar 1 para... Inazuma Legentes do Jonathan 0 para a Ordem Negra do Ultimate Jelal Aos 13 do primeiro tempo 1 a 0 E a gente já tenta partir com o ataque A Fran já tenta vir pro ataque A gente tenta dar no meio da Fran Mas não consegue roubar ele Vai ver o Fubuki O Fubuki consegue! Boa, Fubuki! A gente já tenta o ataque para o Afrodi A gente já tenta o ataque para o Afrodi O Afrodi também tá sem TP E a Fran usa a sua técnica de passagem contra o Fubuki E a Fran usa a sua técnica de passagem contra o Fubuki E já volta a bola errado E sobra pro carinha tentar defender a zaga, velho Mas o Shubuki é um esforço a total! Mas o Shubuki é muito ruim, velho E a bola sobra pra quem? Vamos disputar a bola com o Zanaki Porque a gente vai perder Mas é, velho, porque o Zanaki é Zanaki, né, velho? Ele tá correndo engana o olho E a gente vai tentar mandar a bola lá na frente A bola toca errado Mas a bola sobra para o Fubuki O Fubuki já tenta pro Shurugu O Shurugu é desarmado E já tenta a bola pro Jus novamente E o Shul tá dando um trabalho na nossa defesa Agora é a vez do Tema Tenta dar um carril, mas não consegue Black Cat! Na cara do Endo Shul O Shul tenta um chute, velho Vamos tentar a nossa Omega-san Handle É gol! O Endo não segura o Shul 1 para a Ordem Negra do Ultimate Gelal 1 para Inazima Legendes do Jonathan Aos 17 do primeiro tempo A gente já tenta partir pro ataque aqui Com o Fubuki pela lateral E o Fubuki já dá um drible na fã E tenta carregar E lá vem o Kurosaki O Kurosaki fica pra sair Robo lendário! E lá vem o Robo lendário contra a Sasori Contra a Sasori Sorano, velho Eu já fiz o nome dela E a Sorano defeito E o Shul do Fubuki já tenta ir mal contra-ataque pela lateral Puxa um Shul Já manda a bola pro Zanaki A gente tá sem ninguém pra roubar a bola do Zanaki Ninguém tem que ter que ser carregado, velho Alguém vai, vai, virindo E o Zanaki vem a borrubo de pintura do Zanaki contra o Endo O Endo já veste a sua mão Ômega E quem será que vai se dar melhor nessa disputa? E o Zanaki o Endo, o Zanaki o Endo é gol! E vira a partida! Vira, vira! Dois para a ordem negra do time estigelar Um para Inazuma Legendas do Jonathan Aos 20 do primeiro tempo A gente não vai desistir, velho A gente vai tentar passar pra ataque, mas o Zanaki rouba a bola novamente Não podemos deixar ele chutar, velho Pela madrugada, alguém pega a bola desse cara, velho Que desastre, ômega, ômega Mano, de novo, velho Mano, um atrás do outro, velho Vai, vai, Endo Dessa vez você consegue, Endo Vale o possível Mano, ômega vai a subtura do desastre E defendeu A primeira ele não defende Mas a segunda ele defende Eu não entendo, Endo E o Endo defende a bola e tenta mal O contra-ataque do Goethe Mas o Goethe é desarmado pelo Zanaki O Zanaki perde a bola pro Kirino E lá vem agora é a hora da Kinaku ir pela lateral, velho E lá vem a Kinaku ir pela lateral Com o Kinaku é desarmado pelo Asda O Asda ropa a bola da Kinaku Já tenta partir pro ataque Já manda pra Fran Pra Fran, velho E a gente vai tentar roubar a bola da Fran Com o Itaca O Tobe e o Itaca tem a mesma técnica do poderoso Zanaki, velho A gente já toca a bola errada novamente, velho Ai, 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 ai Nossa, que briga ali naquela lateral, velho E a bola é desarmado Tá indo sozinho pro ataque Tem ninguém pra marcar ele, não é? Deixa ele, velho Deixa ele Ele não tem técnica de chute E a bola Eita, deu ruim Boa, Karia E a bola Agora é a vez do Kubuki Para o ataque, mas o Kubuki é desarmado Velho, vai Alguém, alguém Tá de brincadeira, vai Karia aparece para defender O Karia segura O Hune, velho E já vem a vez do Kubuki novamente vir para o ataque, velho É a vez do Kubuki novamente E tentar o ataque, já vem e tentar a jogada combinada Ah, velho É sério, mano, é sério Vem, Goinge Vamos, Goinge Boa Fogo cruzado Na cara Da Sorano Mão solitária Versus fogo cruzado Chegou A Sorano não defende o suit combinado do Kubuki Goinge Dois Para Inazuma, Legende do Jonathan Dois para a Ordem Negra do time de gelar Aos 28 do primeiro tempo A partida está empatadíssima 2x2 e vamos tentar ir para o ataque com o Tsurugi O Tsurugi Carrega sua level 1 Sua level 2 E level 3 Devil Burst Devil Burst Tá longe o suit, velho O Zanaki tenta roubar, mas não consegue a bola Bota pra Fran, será que vai dar um carrinho, mas não é Vai, vai, alguém pega ela Mano, alguém... Deu ruim E a Franfei com sua técnica especial Meteoro do Caos do meio de campo, velho Meteoros do Caos versus mão ômega Quem vai te dar melhor nessa disputa? E... Defendeu O Ender segura o Meteoro do Caos da Fran, velho A gente vai tentar o contra-ataque agora com o Afrodinho Mas o Afrodinho está sem TP Que já toca para o Tsurugi O Tsurugi já toca a bola pro Tema O Tema tenta carregar sua técnica Vento de Zino E vamos que vamos Vento de Zino Vento de Vino versus mão solitárias E... Defende A Sorano defende o chute do Tema E já toca a bola pro Zanaki Que tenta fazer o seu último ataque ao No finalzinho do primeiro tempo, velho E o Zanaki tenta carregar E consegue carregar o Tema E o Zanaki vem com a sua prisão vermelha antes do meio de campo, velho Será que a gente consegue defender, Endo? Está em suas mãos, velho O Endo vem com a sua mão, Omega Defende O Endo descura o chute do Zanaki E está para acabar o primeiro tempo Falta menos de 5 segundos para acabar o primeiro tempo E acaba o primeiro tempo Disputadíssimo Digno é de uma oitava de final Dois para Inazuma Legendas do Jonathan Dois para a Ordem Negra do Tema Etingilal Os dois times estão dando um show de futebol nesse campo, velho Que partido emocionante Se você ainda não deixou o like Deixa o like Se você ainda não comentou Comenta o que vocês estão achando dessa partida Quem vocês acha que vai ganhar essa partida, velho E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Lembrando, galera Que estamos com aquela disputa de O desafio de uma vírgula de som E dá um like Se você que está assistindo o vídeo ainda não deixou o like Deixa o like aí para ajudar E já começa com falta, velho Já vamos tentar aqui E o Asta vem e vamos lá Vai, está no meio Vamos, querido Agora sobra o Endo De boa, de boa E vamos tentar ir com o ataque Kakinaku aqui, velho Já começamos uns dois minutos do segundo tempo Já indo com o ataque Kakinaku, velho Vamos, 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 time Boa Vai, torneio Triplu Crash Vai, torneio Tripli Cash Fire, torneio Versus Mão solitária Gol E no começo do segundo tempo A gente consegue virar a partida Três parinas, uma legenda do Jonathan Dois para a ordem negra Do ultimate gelar Aos dois minutos do segundo tempo, velho E todo mundo Ninguém consegue roubar a bola da Fran, não Mano, é sério Ninguém consegue roubar a bola Ih, lá vem o Shun Vamos disputar com o Shun, velho Britânia Eita Vamos tentar ir mal contra-ataque, velho Ih, lá vem o nosso Zanaki pro ataque agora, velho Pega nóis Pega nóis Vamos de prisão vermelha Mão solitária Pega nóis Pega nóis Pega nóis Pega nóis Quatro parinas, uma legenda do Jonathan Dois para a ordem negra do ultimate gelar Aos cinco do segundo tempo, quatro a dois, velho Lembrando que aí eu posso usar o meu Mix Trunks e minha Kishi Arm Vai, vai, vai Desclaro, disparo floral Vé, eu tô quase sem TP, mano Mão ômega Boa, hein Conseguimos defender, velho E não perdemos TP Já tentamos armar o contra-ataque com o Fubuki Vamos, Fubuki Cai, velho E o Fubuki perde a bola pro Hini Já tenta recuperar Vum Fubuki Não consegue a bola Cai pro Temurini Rouba novamente A bola vai pro Kurosaki Vai pra... Eita Pegamos a bola É louco, velho Que tredo isso aqui, mano Boa Vamos tocar a bola Boa Vamos fazer a bola rolar aqui, velho Vamos, Fubuki É desarmado Grand Quake Tomou Tomou E lá veio o Zanaki pro ataque, velho Você tá roubando aí, John Ai, ai Nossa, velho Olha que gol Mano E é gol Quarto Paralda Negra Do Team Etigelal Três Parinas Duma Legendas Do Jonathan, velho Quatro a três, mano Acredita Olha o gol que a gente toma, velho Vamos participar do ataque aqui, mano Vamos, Fubuki Globo Lendário E defende A Fiora não defende o chute do Fubuki Já tenta mal contra o ataque Capra Tudo é a Fran aqui nesse time, né, velho Meu Deus E o Zanaki pega a bola do tema Skariu Driver Skariu Driver Skariu Driver Vamo, aí Que nóis Vamo, aí Ó, louco Ninguém Beleza, vamo fazer a bola Ó lá Boa, boa Vamo, Goinge Vamo mostrar nosso poder pra eles, Zanaki Boa Pai de Tornado Double Drive Double Drive Double Drive Double Drive Suzamaziii Kyo Pai de Tornado Double Drive Versus Burning Catch Burning Catch E gol E... Cinco Parinasuma Legendas do Jonathan Três para a Ordem Negra Do Ultimate Gelau Vai destruir Mano, nem foi falta, velho Nem foi falta, mano Kyo está vendo coisa onde não tem... Eita, dei que o Kairi não está errado Haha Ah, ele não vai nem chutar Calma, calma, vou nem gastar Boa Manda a bola lá na frente do Tsurugi Lembrando que ainda eu posso usar o Mixed Transp ainda, velho Mas eu vou usar ele com o tema que eu quero teitar o Arthur, velho Criar Vai Vocês sabem que quando eu uso o Mixed Transp com o tema, velho Do Arthur, vocês sabem que o que vem pela frente, né? Sai que ele é ver errado, velho Vocês sabem Vai ser agora, velho Vamos pro tema É pro tema, ou é isso? Criar Criar erradíssimo velho, ai to que errado, mas deu certo, vamos carregar o primeiro e o segundo ai tu, e vamos tentar o nosso saiko eleve erradon aqui rapaziada e saiko eleve erradon onda do zoze lendário mão solitária e é gol 6 para a inazuma legenda do jonathan, 3 para a ordem negra do ultimate geral aos 18 do segundo tempo 8 a 3 velho eita vamos tema nota o tio ganhou da gente velho vamos fazer a bola rolar lá na frente velho, ai 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 toca a bola, ai não velho vai carinha, vai carinha, vai carinha, vai carinha ai 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 vai to bitaca, vai to bitaca, boa carinha, já toca a bola, pum 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 pum, já tenta vir para o ataque velho ai 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 Vamos lá, velho, eu tô com o TP quase, quase o máximo, velho. Bom, ômega! E é gol! E o End não segura o poder devastador do Zanaki! Seis, para Inazuma, Legendas do Jonathan! Quatro, para a Ordem Negra do Ultimate Gelau, velho! Vamos lá, opa! Ah, essa técnica eu acho muito legal. Não, velho, eu ia carregar o chute, mano, apertei errado, velho. Opa, opa! Aí, 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 aí. Ah, velho, mano, eu quero chutar com o Afroji, mano, até agora não consegui fazer nada com o Afroji, velho. Vamos, o End! Vai, Fubuki! Vai, Fubuki! Ah, Fubuki corre, né, Fubuki? Uh, deu ruim. Blackjack! O chute tá longe. Mão, ômega! E é gol! E o End não segura o chute do chute, velho! E olha, o Ultimate do Ultimate Gelau, a Ordem Negra, tentando encostar no placar! Seis para Inazuma, Legendas do Jonathan, cinco para Ordem Negra do Ultimate Gelau, velho. Olha os caras tentando encostar no placar, não vou deixar, não, velho. Vamos tentar um... Vem carinha, vem carinha, você tá sempre carregado. Boa carinha. Boa, vamos tentar o nosso vento divino de novo, velho. Vento divino. Ih, velho. O Tewtwo vai chegar fraco na Sorano, velho. Defendeu, velho. Que jogo tenso, que jogo emociona de falta menos de 3 minutos pra acabar essa partida, velho. Menos de 3 minutos, e ela falta. Vamos tentar tocar bola aqui pro Zanaki, velho. Ih, o Zanaki não tá, velho. Ah, não, não. Vai, Quirino. Oh, meu Deus do céu. Vai, Quirino. Boa, Quirino. Ah. Boa, boa, é a nossa vez de ir pro ataque, velho. Vamos tentar o paretone do triple cash, velho. Pode ser o último ataque, velho. Pode ser o nosso último ataque. Ai, vai. Pode ser de você mesmo, Goen. Fogo máximo. Fire. Massimo farda. Mão solitária. Mão solitária. É gol. Sete para Inazuma Leger. O Jonathan. O Jonathan. 5 para a Ordem Negra do time. E lá o jogo disputado. A gente foi faltando menos de 20 segundos pra acabar a partida, velho. Pode ser o último ataque. Pode ser o último ataque. Vai, 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 vai. E acabou. E acaba a partida. Um jogo muito disputado. Primeiro jogo disputado dessas oitavas de finais, velho. E temos um vencedor. Parabéns pra você, Ultimate Gelal. Ultimate Gelal com a sua Ordem Negra. Seu time foi muito guerreiro, muito bom. Mas infelizmente não conseguiu. E um parabéns especial pra você, Jonathan. Com seu Inazuma Legendes. Que ganhou a partida de hoje. Se classificou para as quartas de finais. Deixa no comentário o que vocês acharam da partida. Deixa no comentário também o que vocês estão achando dessa quarta temporada. Agora não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Fui.